Fala rapaziada, boa tarde aí pra vocês, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal aí, essa semana tem react aí, Grêmio e Palmeiras, depois tem a Libertadores semana que vem, tem muita coisa, então deixa o seu like aí, ativa o sino e se puder assiste o vídeo inteiro aí pra ajudar o nosso canal a engajar novamente. Gente, rapaziada, nossa presidente Leila tomou mais uma medida polêmica, né, já tá aí bombando nas redes aí a decisão que ela tomou, tô vendo vários torcedores comemorando essa decisão dela e tem outros que discordam totalmente, eu, na minha opinião, eu discordo totalmente, né. Vamos colocar aqui a matéria que é do site Trivela. O que a Leila fez, rapaziada? A Leila, ela suspendeu a cota de ingresso de organizada pra SEMI da Libertadores, né, entre Boca e Palmeiras, lá na Bomboneira. Esses ingressos, lembrando que esses ingressos não são doados, né, a torcida, era só uma cota de ingressos que era separado e a Mancha, né, e a Tupi, as outras organizadas compravam esse ingresso. Mas ela cortou esses ingressos e agora os torcedores organizados também vão ter que entrar nessa fila do sistema avante, né, e isso é complicado, rapaziada, porque, por exemplo, eu vou falar no caso específico da Mancha. A Mancha já tinha fechado aí mais de oito, dez ônibus, né, pra ir pra Bomboneira. Agora eu já não sei como isso vai ficar, né, não sei se todos, todas as pessoas que vão, muitas das pessoas que vão não são avante e também tem muitas pessoas que não são aqui nem de São Paulo, né, fora isso, porque quem comprar o ingresso no avante vai ter que ir lá fazer a troca na bilheteria do Allianz Parque. Então tem essa história também, né, tem torcedores do interior de São Paulo, de fora de São Paulo que, como que vão fazer? As pessoas vão ter que sair lá do seu estado pra vir aqui trocar? Ah, e agora eu não sei como vai ficar essa questão, né. Mais uma decisão aí polêmica da Leila, eu acho que ela podia ajudar as torcidas aí, né, afinal a Mancha já tava preparando aí levar um monte de coisa aí pra fazer a festa lá na Bomboneira, pra incentivar o Palmeiras e as outras torcidas também e agora vão ter que rever essa caravana aí, né, só vai conseguir o ingresso, né. Então eu queria saber a opinião de você, né, aqui nos grupos que eu tô do Palmeiras, tem pessoas comemorando, falando isso mesmo, não tem que dar ingresso e tem outros que discordam, que acham que deveria, né, ter esses ingressos separados pra pessoas organizadas, elas vêm e fazem a compra desses ingressos, né. E essa questão aí de trocar o ingresso também que ficou muito ruim, né. Conheço várias pessoas fora de São Paulo que vão ter que, que nem vão mais no jogo, né, porque não vai dar pra vir pra São Paulo só pra trocar o ingresso, né. Então é complicado, eu queria saber a sua opinião quanto a isso. A Leila aí, mais uma atitude dela, é uma atitude certa ou uma atitude errada na sua opinião? Deixa aí seus comentários, assiste o vídeo inteiro e deixa o like aí, rapaziada. Grande abraço e vamos lá. Quinta-feira tem jogo, tem react aqui na TV, TV Averde. Grande abraço pra todo mundo. Não esquece de comentar aí, rapaziada. Não esquece de comentar aí porque é muito importante o seu comentário aqui, beleza? Grande abraço pra todo mundo.